Oi, gente! Cestou o vídeo novo no canal e hoje eu trago pra vocês um acessório de cozinha, que é esse porta-filtro. Utilizei aqui estêncil, apliquei em MDF e também fiz uma decoupagem com guardanapo. Assista o vídeo até o final, curte, compartilha, que toda semana tem um vídeo novo pra você. Tchau! 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 Tchau!